Belo Horizonte terá horários de ônibus drasticamente reduzidos aos domingos e feriados. Entre 10 da manhã e 4 da tarde e após as 7 da noite não haverá circulação. A prefeitura afirma que o objetivo é incentivar as pessoas a cumprir o isolamento social em casa. Uma nova alteração no horário de circulação dos ônibus nos domingos e feriados ficou decidida. Houve redução de uma hora. Os ônibus vão circular apenas das 6 às 10 da manhã e das 4 da tarde às 7 da noite. A reunião com o prefeito foi a portas fechadas e durou aproximadamente uma hora. Participaram do encontro representantes da BH Trans, do Ministério Público e da Procuradoria Geral do município. Após a reunião, o promotor de justiça de defesa do consumidor de Belo Horizonte falou que a decisão levou em conta a questão sanitária para incentivar o isolamento social. O domingo, em regra, é um dia de lazer. Infelizmente, não é porque o prefeito quer, porque o Ministério Público quer, é porque é necessário o isolamento. Os números da questão sanitária falam isso muito bem claramente. Então, em princípio, nós temos que, às vezes, fazer algumas restrições com foco no bem maior que a saúde. O presidente da BH Trans explicou por que a prefeitura voltou atrás na decisão e corrigiu o decreto. Tendo exclusivamente o foco, a tentativa de fazer com que as pessoas fiquem mais em casa e pratiquem isolamento social, e ao mesmo tempo pensando que tem gente que trabalha no domingo, supermercado, padaria, nós, então, estamos colocando na parte da manhã de 6 às 10 e das 16 às 19 horas para os ônibus circularem. Fora desse horário, não vai haver circulação de ônibus e, conforme o próprio promotor comentou, com isso contribuindo para esse aumento do isolamento social. O horário de funcionamento dos ônibus municipais na capital foi alvo de muita polêmica. Nessa terça, foram publicados dois decretos sobre o tema. A primeira publicação reduzia os horários de circulação dos coletivos e aumentava o intervalo máximo entre as viagens. O decreto previa que os ônibus circulariam das 5 horas da manhã às 10 horas da noite nos dias úteis, das 5 horas da manhã às 9 horas da noite aos sábados e das 6 às 10 horas da manhã e das 4 horas da tarde às 8 horas da noite aos domingos e feriados. A pandemia já está aí. Em vez de aumentar os ônibus para não dar muita tumultuação no ônibus, ele diminui. Segundo a Prefeitura, as medidas foram adotadas para prevenir a disseminação da epidemia de Covid-19 no Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município. Eu acho complicado, né? Para nós que estamos trabalhando, tem que vir todos os dias trabalhar. O ônibus ficar reduzido, assim como a gente vai fazer. Porém, no início da tarde, a Prefeitura voltou atrás e retificou o primeiro decreto. A nova publicação manteve para os dias úteis e sábados o funcionamento que está em vigor desde 22 de maio. Os ônibus continuam circulando de 4 horas da manhã à meia-noite, com os intervalos entre as viagens de no máximo 30 minutos nos horários de pico e de 40 fora do pico. A gente não pode chegar atrasado no serviço. Nessa pandemia já está arriscada e perdeu. Então está complicado muito aí. Eu acho que devia aumentar mais os ônibus porque o aumento do caso da pandemia só aumenta, né? E os ônibus só vem cheio. E a gente não tem outra opção, que é o meio de transporte para a gente vir trabalhar. São dois pontos de vista antagônicos e todos dois reais. O operador de transporte coletivo está olhando que a receita dele está muito menor do que os custos. Nós estamos olhando aqui do ponto de vista sanitário e da necessidade, da necessidade de você ter mais viagem do que o necessário para você evitar um contágio. Então o que nós optamos, o que foi acertado e o que vai prevalecer é a questão sanitária. Nós estamos trabalhando então em favor do isolamento social, do manter a distância das pessoas, a exigência do álcool em gel e todo o protocolo da Covid.